O Fogo Se eu quero você, pede mais E o fogo não chega ao fim Tua boca me dá um calor Aí não respondo por mim Possuo você sem pudor E a chama renasce em mim E agora não dá pra apagar Meu corpo já incendiou Com o fogo do nosso amor Porque o nosso amor é nuance, é calor, é tara E essa loucura não para Tá sede só de imaginar Acende o meu corpo e o teu corpo e nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Porque o nosso amor é nuance, é calor, é tara E essa loucura não para Tá sede só de imaginar Acende o meu corpo e o teu corpo e nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor O fogo que queima em mim Acende a paixão em você E jamais se viu coisa assim Mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque o nosso amor é moraz Se eu quero você, pede mais E o fogo não chega ao fim Sua boca me dá um calor E aí não respondo por mim Possuo você sem pudor E a chama renasce em mim E agora não dá pra apagar Meu corpo já incendiou Com o fogo do nosso amor Porque o nosso amor é nuance, é calor, é tara E essa loucura não para E essa loucura não para Tá sede só de imaginar Acende o meu corpo e o teu corpo e nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Porque o nosso amor é nuance, é calor, é tara E essa loucura não para Tá sede só de imaginar Acende o meu corpo e o teu corpo e nem água apaga Carinho que não se compara Carinho que não se compara Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Porque o nosso amor é nuance, é calor, é tara E essa loucura não para Tá sede só de imaginar Acende o meu corpo e o teu corpo e nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Carinho que não se compara Carinho que não se compara A CIDADE NO BRASIL